Música 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 Amém Onde eu não era breu de morrindo-vos, ao olhar era assim que eu moro lá, eu se moro lá pra cor, senhora, eu tenho jogado. Onde eu não era breu de morrindo-vos, ao olhar era assim que eu moro lá, eu tenho jogado, eu tenho jogado, eu tenho jogado, eu tenho jogado. Onde eu não era breu de morrindo-vos, ao olhar era assim que eu moro lá, eu tenho jogado, 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 o olhar era assim que eu moro lá. Obrigado. Amor, Amor, Amor